Com jogadores jovens, criamos talento e marcamos o mundo com a nossa competição. O magazine da Liga Portugal Sabe Segue está de volta e a trofa é o ponto de partida para mais uma época que se prevê intensa e emocionante. Seis anos depois, a Liga Portugal dá as boas-vindas ao Trofense. Venha daí conhecer a equipa azul e vermelha. Olá, sou João Faria e estou aqui para vos apresentar o Clube Desportivo Trofense. Temos aqui o nosso André Leal, nosso Zé Bala. Faz coisas incríveis com a bola, mas neste momento não está fácil. Aqui o nosso Caio e vou-vos dar um conselho. Não dividam com ele, porque senão, ai, mil Deus, vão ganhar em todos. O nosso Gustavo, o nosso extremo para trás, porque para a frente está muito difícil mesmo. Pronto, depois vocês vão pretender. O nosso Sibisaka. Era extremo, mas agora é grandioso. Extremo. O nosso Né. O nosso menino aqui da trofa. O Belcantei tem 29, 37 anos. Não me parece. Olha para a câmera. Anda lá. Bintandinhos, não é? Ok. Não precisa mais nada. O nosso Anjo. Este tem que... O nosso Anjo. Ele não está a prestar um cara que eu estou a dizer, mas... É mais um para nos ajudar ali na defesa. É mais um Gostei. O nosso Capitão Basquinho. Quem lhe quiser tirar a bola, esqueça porque ele faltou essa aula. O nosso Bruno Almeida, Messi. Não aparece em 90 minutos, mas aparece sempre no jornal. O nosso Tolinhas. Bruno Moreira, Tolinhas. Ainda não trouxe a tola, mas ele de certeza que vai aparecer. Didi. Chegou há pouco tempo. Também não está a perceber nada. Mas ele vai perceber. Está aqui para nos ajudar. Não sei muito sobre ele, mas eu vou saber. O nosso Kefinho. Par de bolas. Só par de bolas. Passar devagar não dá para ele. O nosso Mateus, o nosso gorila. Vira tudo no campo. Quebra-pé. O nosso Padre Chuechi. Ainda está aqui um bocado aluado. Ainda está aqui um bocado a ver como é que a bola pincha. O nosso Simãozinho. O meu menino aqui. Faço dele um chinelo, o que ele quiser mesmo. Faço dele um bonequinho. Grande gajo. O nosso Rafa também vai nos ajudar aqui na baliza. Vai ajudar muito, mas vai tentar um bocadinho. Porque se a bola for na baliza é gol. O nosso Girafinha. Rogério. Rogério. É muito difícil de marcar bolas pelo ar. Pelo chão é gabião. O Elias chegou agora. Está a cabo para nos ajudar. Fala muito bem português. O nosso Rogério chegou aqui, cheio de pujão, se a saí da baliza e agora não sai de galinheiro. O nosso baitolo. Aqui dá-nos um bocado de experiência. Qualidade. Com bola, sem bola. Como pessoa também. O Rodrigo, um menino, a evoluir, aqui. Para nos ajudar. Também não fala muito, mas ele vai começar a falar. Não sei. O nosso Eguinho André. Primeiro, Premier League. Faz tempo de Premier League. E o resto, não tem-me nada a dizer. O nosso é no guarda-redes. Esparto as bolas também, os guarda-redes. O nosso Hugo faz vídeos. Grandes vídeos. Outro Hugo. O Hugo Fonseca e o Hugo Alves. Gosto de Fisiologista. Gomes. O nosso Nunes, está aqui. O nosso Fisiologista. Marco, o nosso treinador, junto. Tem um bocado, tenho assim um bocadinho um tico assim de coisa. Já seve assim. O nosso Mícer. O nosso Zizou. Não posso ser muita coisa. O nosso Fred, nosso produtor físico. Bom homem. Espero que tenham gostado deste plantel. Temos muito para demonstrar ainda dentro do campo e fora do campo. Fiquem atentos. Esta abraçadeira. Esta abraçadeira ficava bem aqui. Cuidado com isto. Ei, ei. Aqui o Capitão do Rio Aves sou eu. Ei, Alvita. Desculpa lá. Há uma maneira de resolvermos isto. Qual é? Convida-me para ir ao Liga de Top Protagonistas. Está fechado. Cuidado, Tiago. O posto de Capitão já tem dono. É melhor ficares pelo que fazes bem. Vamos lá conhecer melhor o vilacondense Vítor Gomes. Começando de uma parte importante. Qual foi o almoço hoje? O almoço foi Cetá com um alho francês. Sou vegetariano. Qual é o grupo do WhatsApp com o nome mais engraçado? É um grupo que eu tenho com a família. Mas qual é o nome, no Jaguar? É o gangue da praia. Qual o teu ritual em dias de jogo? Se calhar o de entrar, o de me venzer à entrada em campo. O treinador que mais te marcou até ao momento? No chip. Ok. Eninberg e o José Mota, com o qual ganhámos a Taça de Portugal. O melhor médio contra quem já jogaste? Ramos Rodrigues, João Moutinho. Tem muitos. Estão aí dois craques. Schneider. Bah. Qual o melhor jogador presente na tua lista de contactos? Se calhar o João Palhinha. Ok. O momento mais marcante da carreira? Final da Taça de Portugal. E agora para terminar, a palavra portuguesa que mais gostas? Amo-te. Agora é tempo de testar os conhecimentos do capitão. Três equipas que marcaram mais 50 golos na Liga Portugal Sab-seg da época passada. Estoril, Vizela e Benfica B. Espetáculo. Três defesas sul-americanos do atual plantel do Rio Ave. Santos, Júnior e Sábio. Três avançados que conquistaram a Liga Portugal Sab-seg pelo Rio Ave em 2002-2003. Keita, Samson. Acabou o tempo, acabou o tempo. Tinhas Nuno Sousa, Augusto Gama. A última, esta vais acertar. Esta tem de vir à memória logo. Três clubes estrangeiros que já representaste ao longo da carreira. Cagliari, Balikacir Sport e Videoton. O desafio agora é fazeres um Dream 5-Aside. Basicamente é um 5 ideal de jogadores com quem já jogaste ao longo da tua carreira. Storari, que era um monstro dentro dos postos. Alberto Rodrigues, ele mudo. Silencioso, mas estava em todo lado. João Palhinha, um animal dentro do campo. Aqua Fresca e Matri, matadores. Dubla de avançados, matador. Pronto, Vítor. Podes descansar um pouco agora. Brinca lá aos penaltis. Mas atenção, a bola tem que entrar entre o obstáculo e o posto. Eu vou buscar. Começou em grande logo. Já me tirou a moral. Exatamente. Deixa, deixa que eu vou. Eu vou. Tumbo, outra vez. Se fosse teitar um mech, estava lá. Dois. Ainda tenho esperança de empatar isto. O que é isso, Javi? Beste a sair daqui com empate. Beste um juros vencedor. Obrigado. A experiência conta muito. Obrigado. Vamos. Altura agora de olharmos para o top 10 do ranking de jovens jogadores da Liga Portugal Sabceg. É uma tabela onde aparecem atletas nascidos a partir de 1 de julho de 1998. Lidera Pedro Ganchas, do Benfica B, com 30 pontos. Pedro Mendes, do Rio Ave, com 27 ao segundo. Na terceira posição, Leonardo Lelo, do Casa Pia. E Costinha, do Rio Ave, com 25. Quinto lugar, com 23 pontos, Zé Ricardo, do Feirense. Alexandro, do Desportivo de Chaves. E Rogério, do Trofense, somam 22 pontos. Na oitava posição, Diogo Pinto, do Estela da Amadora. E Bruno, do Feirense, ambos com 21 pontos. Completa o top 10, Samuel Soares, do Benfica B, com 20 pontos. Feliz, feliz. E agora é aproveitado. É isso, é isso. Olha, gostem vê-lo. Tchau, tchau. E boa viagem, está bem? Obrigado. Um abraço, obrigaço. Tchau, tchau. Ó, Vítor. É sempre isto, não é? As pessoas de Vila do Conto são assim. Exatamente. Muito terra à terra. São terra à terra. São simpáticas. São um pouco humilde. Na realidade, é um pouco humilde. É o que nós somos, gostamos de receber bem as pessoas e sentimos-nos bem quando as pessoas estão bem. Vítor, como é ser o primeiro convidado do Magazine da Liga Portugal Sabe Cego? Olha... Em casa, nas caixinas, um regresso ao clube, à terra, é ótimo, não é? É uma honra, primeiro, e obrigado pelo convite. Depois, é ótimo, regressar a casa, o clube da minha terra e podermos estar a fazer esta campanha que toda a gente está contente e ver a alegria das pessoas na rua é motivo de orgulho. Sabemos que ainda está no início, mas começar bem é sempre importante. Falando aí da equipa, ouvi dizer que há muitos rituais, digamos, há momentos de rotina que são imprescindíveis na equipa do Rio Ave. Não sei se nos queres revelar algum deles. Sim, há naturalmente o estágio, depois no estágio há sempre alguns rituais em que os jogadores escolhem uma cama em virtude de outra. Porquê? Qual a diferença? Porque acham que aquela cama lhes vai dar mais sorte, sentarem-se sempre no mesmo lugar, porque no jogo anterior sentaram-se naquele lugar e ganhamos. O meu é vencer-me e pedir a Deus que nada mal me aconteça, é aquilo que eu, é o meu ritual, digamos assim. Mais nenhuma superstição? Não, não sou muito de superstições. Não há colegas que têm hoje, como por exemplo o Ucra? Eu penso que não, também, se calhar mais o Zamanel. Ele escolheu aquela cama porque fez golo e então resolveu que tem de ser aquela. Se calhar o Ângelo também liga o dedo porque entra sempre e acha que se sente bem com aquela ligadura ali no dedo. Como é? Está tudo bem? Está tudo bem ou o quê? Está tudo bem. Agora sábado nós queremos a três pontos, seja um, seja um ou dois ou três golos, não interessa. A mulher melhor é a minha primeira. É? O da colar. Bom dia, Beto, também está em dia para entrar na camioneta. Muito bem. Queres cumprimentar a malta? Boa tarde, boa tarde, minha gente. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Vítor, a malta do Norte é mais macia, não é? É, normalmente são, costuma-se dizer que têm o coração perto da boca e dizem aquilo que lhes vai na alma. É uma característica das pessoas do Norte e daqui das caixinas também. O Vítor Gomes também é um homem de coração da boca ou é mais tímido? Olha, eu normalmente sou mais reservado, mas como qualquer pessoa, às vezes também salta à tampa, como foi o caso deste último jogo. Dentro de campo, transformas-te, não é, Beto? Exatamente, porque dentro de campo as emoções são levadas ao extremo, mas cá fora normalmente sou uma pessoa calma, recatada e ponderada. Mas de facto, dentro de campo dás tudo. Dentro de campo, a minha tarefa é defender as cores do meu clube e defendo, como se costuma dizer aqui também, com unhas e dentes, para que o Rio Abo possa ser vencedor de todos os jogos. O que é que esperas desta competição para este ano? Uma das mais competitivas, eu diria, da Europa, porque nunca se sabe o que é que vai acontecer num jogo de futebol, não é, nesta Liga Portugal, sabe? Sim, aquilo que eu espero é que termine como está. O Rio Abo em primeiro, o Rio Abo campeão, mas fundamentalmente com o Rio Abo na primeira liga. Se isso acontecer, vou ser o homem mais feliz do mundo. Veremos, Ritor, veremos. Olha, obrigada. Muito obrigada, obrigado eu mais uma vez. Obrigado. Em Penafiel encontramos o Rui Pedro, que tem estado em grande ao serviço dos Dorienses. Rui Pedro, tem sido um ótimo arranque de campeonato, não é? É verdade, é verdade. O Penafiel começou muito bem, eu também, a nível individual, mas o mais importante é sempre o nível coletivo. E como é que tens sentido no grupo, esta equipa para esta época, já tens experiência de Liga Portugal, sabe, segue, não é? Mas enquadramos-te aqui no Penafiel, como é que perspectiva desta temporada? Espero que a temporada nos corra bem a todos, porque acho que temos um grupo muito forte, desde o staff até aos jogadores, na parte do roupeiro também, mas acho que espero, espero que corra tudo muito bem a todos, acho que podemos fazer uma coisa engraçada ali. O nosso objetivo, toda a gente sabe qual é, porque basta ver os jogos e espero que corra tudo bem. É uma liga que também já acompanhavas desde os tempos do Porto, do que conheces, o que é que pensas? É sempre uma liga muito competitiva, toda a gente sabe que a segunda liga é muito difícil e agora temos seis, sete equipas a lutar pela subida. Acho que somos uns sérios candidatos, mesmo pelo plantel que temos, mas não podemos pensar só a nível individual, porque temos que formar um bom grupo. A nível da tua relação, por exemplo, com o treinador, como é que é? Não, é uma relação cordial, ele dá-se bem com todos os jogadores, claro que chama aqui, aqui, aqui e lá, um ou outro, mas de resto é tranquilo. E de vários treinadores que já tiveste, qual foi assim o mais, o que te marcou a nível, ou o que foi mais especial para ti, não é? O que foi mais importante neste teu percurso? É assim, especial, especial, vou até que dizer que foi o Nuno, claro, porque foi o treinador que me lançou, mas não só por isso, acho que foi de facto o treinador que me abriu o horizonte, e era mesmo isto que eu queria, mas tive muitos treinadores especiais mesmo, agora o Mr. Pedro Ribeiro apanhou-me numa fase em que eu não estava tão bem, a nível psicológico, e ele ajudou-me muito nesse trabalho, também. E a termos de colegas, por exemplo, um colega que tens bem assim no plantel, por exemplo? Ah, eu dou-me bem com muitos, dou-me bem com a maior parte, mas já conheço o Filipe, o guarda-redes desde o Porto, dou-me muito bem com o Filipe, depois tem o Ludovic, o Caillado, o Roberto e o Amorim, que são a nossa barca, que nós vimos do Porto para a Penafia, mas tem muitos, tem o Simão, mas eu dou-me muito bem com quase todos. Portanto, dos golos que já fizeste na tua carreira, há sem dúvida um que temos de destacar, inevitalmente, não é? É verdade, é verdade. O golo ao Braga, acho que é o que se destaca, por tudo aquilo que foi, e por ser tão novo, e estar no clube em que estava, e a dimensão foi gigantesca. Ainda te lembras da essa sensação? Do momento, o que aconteceu? Assim, lembro-me muito bem ainda, mas sinceramente já não gosto tanto de ir a esse momento, percebes o que estou a dizer? Não gosto de me relembrar tanto desse momento agora, porque no passado vivo o museu e agora o presente é que importa. Como é que olhas para trás, vês o presente, como é que olhas agora? Assim, para trás já não se pode mudar nada, não é? Agora é olhar em frente e temos aqui um plantel, lá está, que me volta a frisar para fazer um bom campeonato. Espero mesmo que façamos um bom campeonato, se possível campeões, claro, como é, mas ainda é muito cedo, porque sabes como é que é a segunda liga. Mas a nível individual, espero fazer mais golos, mais assistências, contribuir para que a equipa ganhe. E a nível pessoal, às vezes as pessoas podem ter uma ideia errada de ti, o que é que os adeptos, neste caso, precisam de saber sobre o Rui Pedro? É assim, tem que saber que eu vou dar sempre tudo de mim, sou super competitivo em tudo o que faço, com amigos, com família, com tudo, em tudo. Pequenas coisas são muito competitivas, toda a gente sabe, e é isso, é esperar o máximo, o máximo de mim, exigir o máximo, que eu o mesmo faço, todos os dias, e é esperar. E fora das quatro linhas, és uma pessoa divertida, não és? Claro que estás um bocadinho mais tímido. Sou, 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 sou uma pessoa super divertida, tranquilo. E fazes-me tuas asneiras? Não, nada disso, asneiras não é comigo. Porque as pessoas, às vezes, têm essa ideia do Rui Pedro, não é o Rui Pedro, faz asneiras, mas às vezes não é bem assim, não é? Não, não é bem assim, não é bem assim, as pessoas têm uma ideia errada, é verdade, mas também não estou cá para mudar a ideia das pessoas, elas pensam o que elas quiserem, não é? Não posso mudar a ideia das pessoas. Mas para este, tens começado tão bem, é porque houve aí alguma... Lá está, acho que também tem muito a ver com o treinador e com o... O conjunto ali de fatores que também favorece o próprio jogador a ter sucesso, não é? Sim, 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 acho que mesmo a própria equipa, foi muito bem recebido, estou muito bem enquadrado aqui no Penafiel, é uma equipa muito boa, uma cidade que tu sabes que é importante e os adeptos são ligados ao clube, por isso acho que temos tudo para fazer uma boa, um bom campeonato aqui. Obrigada, Rui. Obrigado. Está tudo dito neste primeiro programa da Liga Portugal, sabe-se é que voltamos para a semana com novos conteúdos de um dos campeonatos mais competitivos do futebol. A Liga Portugal A Liga Portugal